De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu aprendi Com você eu aprendi A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo De sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Assim Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Me sozinho Meu amor tá com raiva de mim Com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Feito louco Feito louco Vida minha não faz assim 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 No frio da madrugada A solidão da bola Mas na hora de entrar a cama É que o coração da gente chora Tchau Preciso mais uma vez Falar com você Nesta casa está vazia A cama tão fria Pra enlouquecer Em você Em tudo o que eu vejo E no rosto doce do seu beijo Tá na minha boca e lançar O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Preciso mais uma vez Falar com você Esta casa está vazia A cama tão fria Pra enlouquecer Em você Em tudo o que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não só Amém O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida tá sem paz A sua vida Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Dizem 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 Que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo Acordar Essa noite Eu sou o homem Mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente Foi feliz É Bahia! Eu já amei Uma vez E senti A força de uma paixão A vida fez Entrega demais Esquece de ouvir a voz Eu já amei Eu já amei Eu já amei Eu já amei Meu coração Só diz que te quero Olha gostor! Eu já amei Eu já amei Eu já comei Eu já amei прям Eu já amei Eu já amei Eu já amei Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se eu pudesse eu te daria todo o universo pra te amar A princesa, por favor não vá É tão grande essa paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Tantas vezes for preciso gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos teus Ocupe a solidar do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recusa ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar Te amo demais Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidar do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Vem amor, me dizer adeus Me dizer adeus Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidar do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Me dizer adeus Me dizer adeus Nunca mais eu quero ter você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Porque o seu amor O sentimento se acaba Quando a gente quer Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho E o outro amor deve aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor O sentimento se acaba Quando a gente quer Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Um grande amor só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho No meu caminho O outro amor deve aparecer Um grande amor só se acaba Um grande amor só se acaba Quando a gente quer Busquei 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 pra mim Busquei pra mim o melhor amor Do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa Digo só de uma sofrer Por um grande amor só se acaba Um grande amor se acaba E o outro amor Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição Quando passares por mim, e já que não me conhece Quem bate nunca se lembra, me apanha jamais esquece Quando passares por mim, e já que não me conhece Quem bate nunca se lembra, me apanha jamais esquece Que fosse pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por sua causa vivo sozinho a sofrer Foi o alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Quando passares por mim, e já que não me conhece Quem bate nunca se lembra, me apanha jamais esquece Quando passares por mim, e já que não me conhece Quem bate nunca se lembra, me apanha jamais esquece Quando passares por mim, e já que não me conhece Quem bate nunca se lembra, me apanha jamais esquece Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim Saí a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos Todos menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais Juramentos e mais juramentos fizeram Não tenho esperança Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram Juramentos e mais juramentos fizeram Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Não tenho esperança Caminhos e mais juramentos Caminhos e mais juramentos Sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marca de amor Castigo de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Ousado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou entrar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois corpos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite adormeço chorando sozinho Vestido de seda o seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Ousado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Madrugada Madrugada A cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua da minha janela Tão deserta Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O farão da cidade ilumina o meu rosto Mas tão clareia a penumbra desta solidão Você é a estrela que brilhava em minha vida Você é a estrela que brilhava em minha vida Hoje o que me deixou no escuro o meu coração Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama O farão da cidade ilumina o meu rosto Mas não parei a penumbra desta solidão Você é a estrela que brilhava em minha vida Hoje o que me deixou no escuro o meu coração Acorda amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Cuida um pouco de mim Me ama Me ama Me ama Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau-prata em flor E do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta É uma situação Os gritos de guerras do mundo vão ter que acabar Um dia eu sei que meu sonho vai acontecer Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender que os gritos de morte não vão trazer sorte a quem começar Um dia os homens terão que parar pra pensar E vão entender que os gritos de morte não vão trazer sorte a quem começar Um dia eu sei que haverá toda paz e sossego Sem holocaustos de morte espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ter os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência Viver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Um dia eu sei que haverá toda paz e sossego Sem holocaustos de morte Sem holocaustos de morte espalhando medo Não terá lutas então Vamos viver como irmãos Isso vai ter que acabar Isso vai ter que acabar Essa destruição Eu quero ter os meus filhos com inteligência Me chamar de amigo com obediência Viver com certeza que somos iguais Não vou dar para eles armas de brinquedo Porque tenho medo Não quero guerreiros Eu quero um mundo Com amor e paz Há um boato por aí correndo O povo está sabendo em nossa cidade Que o nosso amor já chegou ao fim Você deixou de mim Porém não é verdade Se isso um dia acontecer O povo irá saber o que deseja tanto Saber que sem o seu agrado Morria afogado em um mar de branco Porém nosso amor é profundo E a inveja do mundo Não nos aborrece Seu corpo precisa do meu É do corpo e o seu De meu corpo se aquece Um dia longe de você Começo a morrer Seu saudade me consome Mas mesmo estando quase louco Abraçando o seu corpo Eu sou muito homem Porém nosso amor é profundo E a inveja do mundo Não nos aborrece Seu corpo precisa do meu É do corpo e o seu De meu corpo se aquece Um dia longe de você Começo a morrer Saudade me consome Mas mesmo estando quase louco Abraçando o seu corpo Eu sou muito homem Esta canção me machuca Pare agora por ver Não cante mais esta música Que fala do passado meu Deixe eu viver esta noite Sem ter que chorar outra vez Senão esta casa não pula Vai perder para sempre um poder Aqui nesta casa uma noite Encontrei alguém que lhe fez Conhecer o amor Achei em que o fim Desta mesma canção Que agora só faz Aumentar minha dor Só por uma noite Eu fui o seu dom Até que o dia No fim Pergunteu Esta mesma canção Separou nós dois Talvez para sempre Meu amor se foi E tentando esquecer Aqui estou eu Aqui nesta casa uma noite Encontrei alguém que me fez Conhecer o amor Conhecer o amor Achei em que o fim Desta mesma canção Que agora só faz Aumentar minha dor Só por uma noite Eu fui o seu dom Até que o dia No fim Pergunteu Esta mesma canção Separou nós dois Talvez para sempre Meu amor se foi E tentando esquecer Aqui estou eu Desta mesma canção Desta mesma canção Não precisa me beijar, não precisa me enganar Eu já sei que o seu lugar não é aqui Vai embora de uma vez, não dá pra viver a três Aprendi que o amor não se divide Eu prefiro ficar só, do que ter você por dor O amor quando é verdade, sabe esperar Vá viver a ilusão, que te pede o coração Acredite o que tiver que ser, seja Ah, eu não quero te dividir Vou ficar melhor com a saudade Ah, eu prefiro viver assim O que ter você pela metade O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você e volta só pra mim O que tiver que ser, será Vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você e volta só pra mim Ah, eu não quero te dividir Ah, eu não quero te dividir O que tiver que ser, peril Vou ajudar você a sair, se um dia o meu amor te alcançar Vai trazer você de volta só pra mim O que tiver que ser, será, vou ajudar você a sair Se um dia o meu amor te alcançar, vai trazer você de volta só pra mim Vai trazer você de volta só pra mim Hoje eu acordei, beijei a sua foto e bateu forte uma saudade de você Quase tive ódio de mim mesmo por ser fraco e não perfeito pra te esquecer Estou meio amalucado e já criei até mania de te ver em meio a multidão Mas que nada, essa cidade é muito grande, o meu recado eu te mando através desta canção Vem pra mim, pois eu não consigo te arrancar do coração Não sei onde eu errei, mas te peço perdão No seu abraço eu espanto a solidão Vem pra mim, que assim o outro dia pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Você em minha vida só me dá prazer No dia em que você voltar e eu vou sair descabelado, feito louco pela rua Gritando aos quatro ventos que fiquei quase pirado de tanta saudade sua Quem ama como eu vai bater palmas quando ver que eu e você estamos numa boa Virado é aquele que ama alguém se acovarda e não tem medo pra buscar essa pessoa Vem pra mim, pois eu não consigo te arrancar do coração Não sei onde eu errei, mas te peço perdão Seu abraço eu espanto a solidão Vem pra mim, que assim o outro dia pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Você em minha vida só me dá prazer Vem pra mim, que assim o outro dia pra nós vai nascer Vem pra mim, que assim o outro dia pra nós vai nascer Pois eu não consigo te arrancar do coração Não sei onde eu errei, mas te peço perdão No seu abraço eu espanto a solidão Vem pra mim, que assim o outro dia pra nós vai nascer E nunca mais eu entro nessa de sofrer Estou indo embora de você Pra nunca mais me ver chorar de novo Tudo que tivemos, por tudo ainda valeu Em outro lugar eu vou recomeçar Mas você sempre irá no pensamento Cruzar montanhas no meu coração Vou sempre te levar em forma de saudade Eu sei que é eterno o meu sentimento Se acaso eu não puder viver sem ti E a brisa dessa dor por te contar Siga as minhas lágrimas na areia Onde eu estiver Onde eu estiver Sei e vão te levar Se no teu coração De novo esse amor rolar Na pedra do meu peito Vou te mandar Mas você sempre irá no pensamento Cruzar montanhas no meu coração Vou sempre te levar Vou sempre te levar em forma de saudade Eu sei que é eterno o meu sentimento Se acaso eu não puder viver sem ti E a brisa dessa dor por te contar Siga as minhas lágrimas na areia Siga as minhas lágrimas na areia Onde eu estiver Sei e vão te levar Se no teu coração De novo esse amor rolar Na pedra do meu peito Vou te mandar Certas coisas na vida A vida da gente Não dá pra explicar Quando dei de cara com você Foi mais ou menos assim Foi como eu já te conhecesse De algum lugar Bastou apenas um olhar Por mais que emoção impedisse de me declarar As palavras foram todas saindo E dentro de mim Não sei onde achei tantas frases de amor pra falar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar Aconteceu Do jeito que eu imaginei Você me amou e eu te amei Do fundo do meu coração Aconteceu Aconteceu Na hora eu não me guardei O que eu ainda não sei Se é amor ou se é paixão Por mais que emoção impedisse de me declarar As palavras foram todas As palavras foram todas saindo E dentro de mim E dentro de mim Não sei onde achei Tem tantas frases de amor pra falar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar E dentro de mim Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Aconteceu Aconteceu Na hora eu não me guardei O que eu ainda não sei Se é amor ou se é paixão Eu não me guardei No coração E dentro de mim Eu não me guardei Ontem ao sair do meu trabalho Estava louco de saudade de você Coração quase explodindo no meu peito Pagoado com despeito na vontade de te ver Eu parei num barzinho da avenida E pedi uma cerveja no balcão Uma gelada foi a única saída Pra calmar as batidas que senti no coração Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Atualizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Debrosei sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora Aposto ao mar as três cervejas no balcão Ontem eu estava alucinado Voltei pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei feito fiança Tinha motivos, pois estava apaixonado Tinha cerveja misturada com paixão E foi por isso que eu fiquei embriagado Tinhaaktik Justiça Tinha Tudo Na Tinha 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 Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava a minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava e eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Agonizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Lembro-se sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora Acostou para as minhas cervejas no balcão Ontem eu estava alucinado Voltei pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei dentro de criança Tinha motivos pois estava apaixonado Deve cerveja misturada com paixão E foi por isso que eu fiquei embriagado Minha mudança Minha mudança Se eu pudesse cair em teus braços e matar esta dor que eu estou sentindo Apesar do que houve entre nós, pra você voltaria sorrindo Não pensaria sequer na razão, se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples caprichos, se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me fez compreender Que entre dois, quando um deixa o outro, no caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho mais certo é esquecer Não pensaria sequer na razão, se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples caprichos, se destrói todo um sonho de amor Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me fez compreender Que entre dois, quando um deixa o outro, no caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho mais certo é esquecer Eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me fez compreender Não sei o que fazer, eu vou enlouquecer, não tem mais solução Amar é bom demais, e quando a gente faz, faz bem pro coração Mas eu não sei porquê, que foi acontecer, comigo essa loucura E pensar que está direito, dois amores em meu peito, em uma paixão tão pura Dois amores em meu coração, dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir, eu preciso admitir, tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração, dois amores e uma paixão Um é flor, outro é o perfume, um saudade, outro ciúme Um é o sol, outro é o verão Não sei o que fazer, não dá pra escolher, parecem tão iguais Eu nunca vou saber, na hora do prazer, de qual que eu gosto mais Quem pode censurar, meu jeito de gostar, dizer que estou errado Acho que sou mesmo assim, posso estar dentro de mim, duplamente apaixonado Dois amores em meu coração, dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir, eu preciso admitir, tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração, dois amores e uma paixão Um é flor, outro é o perfume, um saudade, outro ciúme Um é o sol, o outro é o verão Um é o sol, outro é o sol, outro é o sol, outro é o sol